O estranho é que eu tô tão feliz, tão feliz Então eu vou me inscrever no Contabilidade TV E passar no exame de suficiência Então eu vou, eu vou me inscrever no Contabilidade TV E passar nessa maldita prova E então eu vou viver a minha vida Tá aí pessoal, quer passar no exame de suficiência Passar nessa prova e depois viver sua vida Ser contador, ser professor, enfim Não sei o que você quer ser da vida, mas ser alguém Então faz o seguinte, vamos melhorar o seu conhecimento com a seguinte dica Clica no botão inscrever-se aqui no canal Contabilidade TV É muito fácil, é gratuito Com apenas um clique você consegue se inscrever no canal E ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Belezinha? Tranquilo? Já são mais de 46 mil inscritos O que que tá faltando você aí? Escreve aí, clica aí, dê um curtir E é muito importante pra mim e é muito importante pra você Pra aumentar o nosso conhecimento juntos aí, né? Curta também nossa página no Facebook Facebook.com.br Contabilidade TV E siga no Instagram, rua Contabilidade TV E os solteiros são tipo ativos circulantes Já os casados são tipo ativos imobilizados, né? E a gente tá estudando juntos Seja solteiro, seja casado Vamos juntos aí, aprender contabilidade Bom pessoal, vamos ao que interessa Que é resolver a questão número 30 Que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2016 Para bacharel Vamos lá Questão 30 No mês de agosto de 2016 A indústria A produziu 600 unidades de um determinado produto E apresentou a seguinte composição do custo de produção Itens Matéria-prima no valor de 84 mil reais Mão de obra direta no valor de 336 mil reais Custos fixos no valor de 132 mil reais Para apurar o custo de produção Adota-se o custeio por absorção No início do mês de setembro de 2016 A indústria recebe uma proposta Para adquirir 600 peças semi-acabadas da indústria B A um custo de 850 reais por unidade E mais um frete de 40 reais por unidade Para processar e acabar esse lote adquirido na indústria B Em vez de produzir integralmente o lote de peças internamente A indústria A encorreria nos seguintes custos Itens Matéria-prima Valor 9 mil reais Mão de obra direta 6 mil reais Custos fixos 11 mil e 400 reais Diante das informações apresentadas Assinar a alternativa correta A letra A fala A indústria A deve recusar a proposta Pois o custo unitário de peças será de 915 reais Que é maior do que o custo atual No valor de 700 reais A B fala A indústria A deve aceitar a proposta Pois com redução dos custos de fabricação O custo unitário da peça será de 894 reais Que é menor que o custo atual No valor de 920 reais A C fala A indústria A deve aceitar a proposta A D já fala que a indústria A deve recusar a proposta Enfim, cada alternativa diz uma coisa Aqui é uma contabilidade Para você tomar a decisão E ver qual é o custo E o E mais interessante para você Então você tem duas propostas Tem a proposta da indústria A E tem a proposta da indústria B E você tem que ver qual é a melhor Qual é a mais viável Peço que vocês pausem o vídeo Tentem responder Daqui a pouco estou de volta A gente resolve a questão juntos E aí pessoal, pausaram o vídeo Tentaram responder Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, para facilitar a resolução do exercício Coloquei do lado esquerdo o enunciado E do lado direito a resolução Vamos analisar então passo a passo O primeiro passo do exercício É ver quanto vai sair o custeio da indústria A Vamos analisar primeiro da A Depois da B E ver qual é o mais vantajoso Bom, da indústria A é o seguinte A gente sabe que produziu ali 600 unidades Esse é o número chave Tanto para A quanto para B Então, primeiro passo Eu peguei e apenas copiei essa informação O segundo passo A gente tem que analisar aqui Na indústria A Vamos ver aqui a proposta A indústria A produziu 600 unidades De determinado produto E apresentou a seguinte Composição de custo de produção Matéria-prima 84 mil reais Proprio exercício nos diz Eu copiei para cá Mão de obra direta 336 mil reais Eu apenas copiei aqui também A informação já está aqui no exercício Custos fixos 132 mil reais Somando tudo aqui Fazendo essa soma De 84 mil Mais 336 mil Mais 132 mil Você chega no custeio aí Um custo total De 552 mil reais E para você descobrir o valor unitário Basta você pegar o valor total De 552 mil reais E dividir por 600 unidades 552 mil dividido por 600 unidades A gente chega aqui então No valor de 920 por unidade O custo da indústria A É de 920 por unidade Bastava somar todos esses dados aqui Vai chegar no valor de 552 mil E depois você divide Pelo total de unidades 600 unidades Porque produziu 600 unidades Vai chegar no custo aí De 920 por unidade Vamos agora analisar O custo de aquisição Da indústria B Da indústria B é o seguinte É 600 unidades Por 850 cada O exercício nos fala isso Que são 600 peças Semi acabadas Da indústria B A um custo de 850 por unidade Então coloquei aqui 850 por unidade E o frete É mais 40 por unidade Então 850 O custo de produção da indústria B E mais 40 reais de frete Então o custo de aquisição Vai ser a soma De 850 mais 40 de frete Ou seja Custo de aquisição É igual a 890 Beleza? Tranquilo Se é 890 cada E foram produzidas 600 unidades Vamos fazer um cálculo simples Aqui 890 vezes 600 Chega no valor de 534 mil reais 534 mil reais Tranquilo? Beleza? Se parasse por aqui Ainda compensaria Porque 534 mil Está menor do que o valor total De 552 mil doar Mas ainda tem que acrescentar Mais matéria-prima No valor de 9 mil reais E mais mão de obra direta No valor de 6 mil reais E mais custos fixos No valor de 11.400 reais Então vamos somar aqui 534 mil Mais 9 mil Da matéria-prima Mais 6 mil Da mão de obra direta E mais 12.400 Dos custos fixos Chegamos aí No valor total De 560 mil e 400 560 mil e 400 Dividido por 600 unidades Vai dar 934 por unidade Então você já vê aqui Que a indústria B Ficou mais caro Do que a indústria A Porque a indústria A Sai a 920 por unidade A produção Na indústria B Sai a 934 por unidade Agora vamos analisar As respostas aqui Vamos lá Na letra A fala o seguinte A indústria A deve recusar A proposta Bom Ele tem que recusar realmente A indústria A A gente sabe que tem que recusar Por causa que a indústria A É menor que a da B Então a gente já sabe Que tem que recusar Então está certo até aqui Pois o custo unitário da peste Será de 915 Já está errado Não é 915 Deu outro valor aqui Esse valor de 700 piorou Então já elimina aqui Beleza A letra A se elimina Na B A indústria A deve aceitar Não, não deve aceitar a proposta Porque se você vai pagar Mais caro com a B Por que a indústria A Deve aceitar a proposta Você já risca aqui Não tem que aceitar coisa nenhuma A letra C fala A indústria A deve aceitar Também não deve aceitar Porque se você faz mais barato A indústria A faz mais barato Do que se ela fosse comprada a B Então ela não deve aceitar A proposta mais cara A não ser que for muito burro Mas aqui a gente não está trabalhando Com essa hipótese Então beleza Então a C está errada Porque ela não deve aceitar a proposta Só pode ser a letra D Mas vamos analisar a D com carinho Vamos lá A indústria A deve recusar a proposta Claro, recusar Por causa que eu já falei Que a indústria A Saiu de 920 por unidade Na B vai ser a 934 Então até que está certo A indústria A deve recusar a proposta Pois o custo unitário da peça Será de 934 É, realmente 934 Foi o valor que a gente encontrou aqui Que é maior do que o custo atual No valor de 920 Realmente 934 é maior que 920 Então é a letra D de dado Beleza Tem que recusar a proposta mesmo Porque sai mais barato Fazer na própria indústria A Então é isso Gabarito letra D Beleza Tranquilo Se ficou alguma dúvida Deixe nos comentários No canal ContabilidadeTV Robote.com Deixe nos comentários Dê um gostei no vídeo É muito importante para mim Compartilhe os vídeos nas redes sociais Vamos juntos melhorar O nosso conhecimento Na contabilidade E se você quer Melhorar o seu conhecimento Ainda mais Você vai fazer o seguinte Vai mandar um e-mail Para a contabilidadeTV Robote.com E solicitar uma postila de custos Lá com essa postila Você vai ter teorias Mais questões Para poder praticar E vai poder melhorar E aprimorar o seu conhecimento Beleza Tranquilo Qualquer dúvida Manda no e-mail também Vou ter o maior prazer em responder Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Já falei Dê um gostei E até o próximo vídeo E eu vou deixar um link Para vocês aqui na descrição Do canal Com outras questões de custos Para você poder praticar Beleza Valeu Deus abençoe a sua vida Pois sem Deus não somos ninguém Fui